Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este nosso curso de ética, o curso básico de ética, nós estamos agora na ética contemporânea. Vamos lembrar que é um curso bastante complexo e grande. Ele segue mais ou menos aqui a metodologia deste livro aqui, que é do Adolfo Sanches Vazquez, um livro chamado Ética, que você tem uma primeira parte, que é a teoria da ética, ali nós vamos discutir bastante o que é ética, o que é moral, como aconteceram as éticas na história, algumas morais e como elas se constituem, a importância delas nos atos cotidianos, da vida cotidiana. E aí sim, depois, nós vamos pegar as éticas históricas, algumas éticas históricas. Então, no Ocidente, por enquanto, depois a gente vai querer fazer em outras regiões do mundo anteriores, inclusive a ética grega antiga. Mas agora a gente está começando com a ética ocidental. Então, nós vamos pegar a ética antiga, ética da cristandade medieval, ética moderna e, agora sim, ética contemporânea. Então, este é um curso que não é um curso cronológico, você não precisa fazer todas as etapas para saber. É legal que você faça o primeiro, que é de ética teórica, é um pouco mais denso, um pouco mais complexo, extremamente filosófico, porque a reflexão mesmo é da filosofia da cultura, para pensar a ética e a moral. Depois sim, as éticas históricas você faz de acordo com o seu gosto, de acordo com as suas possibilidades, tudo bem? Na ética contemporânea, a gente já começa, então, você já se acostumou com a linguagem, a gente está tentando aqui nesse curso uma linguagem objetiva, e essa linguagem prescinde que a gente vá direto ao conteúdo, é uma linguagem de internet mesmo. Então, para falar de ética contemporânea, a gente precisa primeiro entender o que é esse período da história moderna, que é contemporânea, história moderna depois da invasão da Europa às Américas e África, sobretudo a partir de 1492, que é consensualizado pelos históricos o novo período da história. Seja porque agora o planeta está todo descoberto, entre muitas aspas aqui, o descoberto no sentido também, o Henrique Dúcio, tem um livro maravilhoso, 1492, O Encobrimento do Outro, a Origem do Mito da Modernidade. Recomendo muito a leitura, porque é justamente isso, né? É a hora que um modelo de sociedade, um modelo de cultura, que é um modelo europeu, acaba por lançar um projeto mundial de globalização imposto a todos os povos, a todas as culturas. Quer dizer, desde uma única cultura, que é uma cultura no centro da Europa ali, né? E alguns poucos países da Europa, é uma cultura que vai se formando e vai se impondo como a única cultura possível, como fatalidade. A isso nós chamamos de eurocentrismo, não é? Então, desse projeto de modernidade, de 1492 até os séculos, finalzinho do século XVIII, século XIX e XX, né? Esse rompimento entre o século XVIII e o século XX, o século XIX, portanto, ele foi fundamental, apesar de a gente falar pouco dele, ele foi fundamental para que no século XX acontecesse o período das revoluções, né? E, portanto, um rompimento total com a ordem anterior. Bom, ou seja, um rompimento, de fato, o século XX foi um momento em que o projeto de sociedade moderna se concretiza, é implantado no globo, né? O projeto de globalização é implantado. E hoje, agora, no século XXI, nós estamos vendo os resultados disso, que é já uma crise deste projeto de modernidade. E esta crise é o que nós chamamos de contemporâneo. Quer dizer, é um questionamento do projeto moderno de sociedade, né? Ao passo que o projeto moderno queria estipar os resquícios da Idade Média, dos outros modelos de cultura, mesmo europeu, ocidental, portanto, né? Ainda hoje, continuam resquícios de Idade Média, junto com resquícios da Modernidade. E essa coisa que a gente está assistindo é o mundo contemporâneo. Eu gosto de comparar, por analogia, obviamente guardando as especificidades históricas, este momento da contemporaneidade na cultura ocidental com o momento do renascimento, né? Nós temos ali o Trecento, o Quatrocento e o Quinquecento, né? São três séculos aí, mais ou menos, sobretudo em Itália ali, começando ali em Itália muito fortemente, mas também em França, no interior da Europa. Nós temos ali esse movimento que é provocado pelo grande fluxo migratório de gregos e romanos que vem da ponta da península lá, entrando na Europa, trazem a sua cultura e um anseio de renovação da sua cultura dentro da própria Europa, né? O renascimento é muito amplo, muito plural, muito diverso. O contemporâneo também, né? O contemporâneo começa justamente com essa crítica plural, diversa, contra um modelo de cultura que exclui a diversidade, que encobre, e aqui sim vem o encobrimento do outro, né? Encobre a diversidade, a pluralidade, impondo uma única forma de ser no mundo. Pois bem, vamos lá. Bom, nós vemos aqui então, primeiro, né, vamos aqui dar uma contextualização histórico-filosófica deste momento da cultura ocidental, que é o contemporâneo. Se você não sabe bem o que é cultura ocidental, como ela é composta, no meu canal do YouTube, é HGOSBC, o nome do canal, né? Mas é FIVIVOSOFANDO, mas você encontra no endereço como HGOSBC. HGOSBC, eu tenho ali uma série, uma playlist, né? Com a crise fundamental da cultura ocidental. E aí eu explico bastante demoradamente o que é a cultura ocidental, que começa lá na Grécia, passa pela Cristandade, né? E como que essa cultura ocidental é apenas um modelo cultural que se impõe, né, como globalização. Beleza? Então vamos lá. Uma contextualização aqui histórico-filosófica, né? Primeira coisa aqui, Kant, ele é um marco filosófico entre a modernidade e a contemporaneidade. Por quê? Porque um dos principais pilares da cultura ocidental e, portanto, da cultura europeia, que é o pilar da verdade, né, o próprio conceito, categoria de verdade, ele se faz como um pilar desde a Grécia Antiga, passando pela Cristandade e Renascimento e Modernidade, o conceito de verdade, após Kant, é outra coisa. Então Kant tem um marco ali. Ele faz um rompimento com tudo que veio anteriormente na cultura ocidental. No seu livro, A Crítica da Razão Pura, é também uma abertura à subjetividade. Kant talvez seja a filosofia que colocou, né, de fato aí a subjetividade no centro da história, da concepção sobre verdade, mas da história como um todo. O Hegel não fica distante. O Hegel tem uma outra forma de fazer um pouco isso, mas chegou depois de Kant aí, né? Por isso que Kant é um marco e o Hegel é um segundo marco aí, né? E a Revolução de 1789 é a Revolução de fato burguesa, né, que marca politicamente o período de uma nova época do contemporâneo, que é justamente quando a burguesia já tem todos a sua... A burguesia aqui, gente, enquanto cultura, e não enquanto classe social apenas, tudo bem? A burguesia enquanto cultura, ela data da... Lá da Alta Idade Média, né, ali do ano 500 e pouquinho depois de Cristo, e são aquelas pessoas que saem dos feudos e retornam às cidades para viver do comércio. E aí eles vão concretizando uma nova cultura. Esses são os burgueses, né, enquanto cultura. Imagina, lá no ano 500 e pouco, eles conseguem terminar as suas revoluções ali em 1700 e pouquinho, ou algumas mais tardias, como a Alemanha, em 1900 e pouco. Então veja, a Revolução que foi um marco histórico do sentido de que nós temos pronto o nosso ideal político e colocamos ele em prática, é essa de 1789, né? Então, ali os ideais de fraternidade, igualdade e liberdade, eles não são apenas ideais filosóficos, eles estão na prática ali implantados no modelo de Estado político-econômica que vai colocar isso em prática, que vai testar isso na prática, né? Então, por isso que é um marco, né? E há um grande período de avanço científico e tecnológico, que, óbvio, a gente sabe que veio desde o Renascimento, né? Passando pela modernidade, com uma tentativa de unificação desse projeto científico-tecnológico, mas que ele vai, de fato, colocar aqui, no contemporâneo, a existência da humanidade em xeque. Ele vai se questionar sobre a existência da humanidade, ou seja, o preço pago pelo avanço científico e tecnológico é legítimo, é autêntico, nós ainda temos que pagar esse preço, né? Então, por isso o contemporâneo é a crise da modernidade também. Bom, o século XX é o período das Revoluções Burguesas, como eu já falei, né? Mas ele começa lá no finalzinho do XVIII, né? Passando pelo XIX e o XX é o grande boom, o grande período. Tanto as Revoluções Capitalistas, né? Quanto as Revoluções Socialistas. Então, o ideal de socialismo, que é um outro ideal burguês elaborado pela cultura ocidental, também entra aqui em discussão. E é interessante, como a minoria das pessoas percebem isso, que tanto o capitalismo, quanto o socialismo, quanto o anarquismo, que são, sem dúvida, as grandes três teorias políticas aí da cultura burguesa, são ideais burgueses, são ideais da cultura burguesa. Tudo bem? Então, veja, de alguma forma, tudo o que se propõe dentro da cultura ocidental, ainda hoje, no século XXI, como alternativa ou como tentativa de política, são dentro desse marco desses três grandes ideais burgueses, não é? Daí que o decolonial, o descolonial, o anticolonial, todas as teorias e epistemologias novas, elas fazem o quê? Elas partem de fora da cultura ocidental. Então, a partir de comunidades indígenas, latino-americanas, né? Povos indígenas, etnias, modelos quilombados, ou dos quilombos, as comunidades ribeirinhas, daí por diante, né? E de fora também, aqui da nossa América, nós temos diversas outras possibilidades, né? Na Índia, você encontra diversas outras possibilidades, na Palestina, enfim, em todo lugar você tem isso, né? A China é uma grande incógnita ali, né? Uma mistura entre um capitalismo de Estado, enquanto uma preocupação social, né? Que eu não sei até onde vai, mas é preciso estudar fortemente isso ali, né? Mas, enfim, mas ainda dentro dos ideais da cultura burguesa, tudo bem? Então, isso é importante a gente colocar aqui. No século XX, você já começa com uma grande... Nós temos aqui na cultura ocidental mesmo a grande oposição, né? Há um formalismo e racionalismo abstrato, tanto kantianos quanto hegelianos, né? Então, se, por um lado, eu falei da crítica da razão pura do Kant, né? Que com seu ideal de fenômeno, né? Sua categoria de fenômeno. Ele coloca a verdade em discussão e ele causa um rompimento na cultura ocidental, muito provocado aí por pessoas anteriores a ele, né? O que acordou do sono dogmático, né? David Hume, né? O Hegel, pelo contrário, ele vai de alguma forma tentar colocar o sujeito como algo que é um atributo da totalidade do espírito da história. A fenomenologia do espírito é isso, né? Então, o sujeito seria ali, de fato, um sujeito soberano, ativo e livre, mas o sujeito enquanto a razão do espírito absoluto encarnada, né? Portanto, não é uma subjetividade de dentro pra fora, como que é o Kant, e como que eram diversas pessoas que a gente vai conversar aqui, né? Diversas filosofias propõem esse indivíduo de dentro pra fora, da subjetividade, mas é uma subjetividade subjetivada pelo espírito da história, vamos dizer assim, pro Hegel, né? Bom, portanto, a atividade moral, né, pro Hegel seria apenas uma fase de desenvolvimento desse espírito da história, né? E aí o espírito vai se manifestando e se realizando na própria história, né? Bacana isso, né? A gente perceber, e o Hegel influencia demasiadamente muita coisa do Marx e de diversos outros filósofos e filósofas, mesmo contrários a ele aí, né? Bom, se nós fizemos uma contextualização histórico-filosófica, nós precisamos resgatar aqui alguns conceitos fundamentais aqui pra gente compreender bem o que é o contemporâneo, né? Portanto, é uma oposição de algo concreto, da realidade concreta, material, a algo formal, ideológico, uma forma ideológica que se impõe a realidade, como que é Hegel, como que é em tantos outros e outras pensadores e pensadoras aí. O homem real, portanto, ele vai contra a sua transformação numa abstração, numa simples predicada do abstrato e do universal, né? Ou seja, não é uma ideia de uma política, de uma história que vai se fazendo na realidade, não. É a realidade que mostra e que parte ali pra constituir essas ideias. Ou seja, é o processo inverso, a inversão que o próprio Marx faz de Hegel, né? Hegel aqui muito criticado no contemporâneo aqui, né? Bom, essa contemporaneidade, portanto, traz três grandes características fundamentais pra ética ocidental em geral. Em grande parte dos teóricos, as teóricas da ética filosófica no ocidente, no contemporâneo, vão estar numa dessas três correntes, ou em duas, ou em três delas, mas estarão dialogando, pelo menos, com esses três fundamentos contemporâneos pra ética aqui. Portanto, atenção. Olha lá. Contra o formalismo e o universalismo abstrato em favor do homem concreto. O que a gente vai ver daqui a pouquinho, o indivíduo pra Kierkegaard e pro existencialismo, né? Ou o homem social pro Marx. Tudo bem? Segundo grande fundamento da ética contemporânea, aí. Contra o racionalismo absoluto em favor do reconhecimento irracional do comportamento humano, né? Ou, portanto, pro Kierkegaard, de novo, pro existencialismo, pragmatismo, pra psicanálise, isso é muito verdadeiro, né? E, por fim, um terceiro grande princípio aqui da ética contemporânea, é contra a fundamentação transcendente, né? Ou metafísica da ética, em favor da procura da sua origem no próprio homem. Em geral, todas as doutrinas que examinamos, e com assento particular, a ética de inspiração analítica, a qual, para subtrair-se a qualquer metafísica, refugia-se na análise da linguagem moral. A gente vai ver isso mais de perto, não se preocupe em compreender agora, mas fica aqui, né, esse terceiro grande princípio, como uma aversão à metafísica, né? Não querer nada que seja transcendente à própria realidade concreta do homem. O homem concreto, a história concreta, essa questão da concretude é muito forte no contemporâneo, né? Isso a gente vê hoje na vida prática, né, gente? As próprias religiões, elas vão se secularizando. O que quer dizer isso? A secularização. Vão deixando a teoria transcendente, a teologia transcendente, e vão criando teologias seculares, né? O que é a teologia do mérito, por exemplo, né? Deus abençoa aquele que trabalha, né? Então, aquele que trabalha, que realiza a concretude, é aquele que tem a bênção. Ou, quanto mais você doar, mais você recebe em troca, né, de Deus, né? Então, a secularização, a economização da própria religião, do próprio discurso e da teologia religiosa, né? Então, a gente vê aí, o cristianismo é hegemonicamente isso hoje, né? O cristianismo mais forte é o cristianismo secularizado, que abandonou todas as suas raízes transcendentais, metafísicas, né, e daí por diante. Bom, essas são as principais vertentes aqui da contemporaneidade, né? E vamos ver agora, nos aprofundar em algumas delas a seguir aí. Vamos lá. Primeira coisa aqui, o Kikigar, né, ele é um cara muito interessante, que influencia demais a ética contemporânea. Por quê? Porque ele se auto-intitula o anti-Hagel. E por que ele faz isso? Porque justamente, se para o Hegel, né, para o Hegel, o homem se integra como um elemento a mais no desenvolvimento universal da razão, o seu racionalismo é indiferente à existência do indivíduo. E, portanto, o que importa no humano é o que possui de abstrato e universal. Olha lá, que legal. Para o Hegel, portanto, esse homem que a gente vê é nada menos do que a expressão do espírito. Tu lembra que eu falei? A expressão do espírito que é universal, que é abstrato, né? E, portanto, essa existência do indivíduo está em nome de um racionalismo que é universal, abstrato. Assim como é para o Descartes, é para o Hegel também. Legal? Para o Kikigar, não. Por quê? O dinamarquês diz assim, ó, o que importa ao homem é o homem concreto, o indivíduo como tal. Isso é, a sua subjetividade, aquilo que está dentro, aquilo que faz com que o homem seja ele mesmo. Cada indivíduo seja ele mesmo, né? A existência da subjetividade escapa, portanto, ao domínio da razão. Claro, a razão não pode dar conta da subjetividade de tão particularizada e tão específica que é, e, portanto, tão plural na sociedade. Porque cada subjetividade é uma subjetividade infinitamente diferente da outra. O Emmanuel Levinar vai beber aqui depois para poder criticar, inclusive, essa noção de subjetivo radical aqui, sem nenhum universal, né? O Levinar faz as duas coisas. E a gente não vai ver o Levinar aqui, nesse curso de ética contemporânea, mas depois um curso de ética contemporânea crítica, essa daqui que a gente está vendo, beleza? Então, Emmanuel Levinar, o grande filósofo da alteridade, né? Um dos grandes filósofos judeus aí do século XX. Bom, que passou cinco anos no campo de concentração de Auschwitz, né? Para o Kikigar também, portanto, a relação com a subjetividade e sua vivência importa muito mais do que a compreensão que a gente possa fazer dela. Portanto, as relações, as relações são muito mais importantes do que a compreensão sobre as próprias relações que nós tenhamos com a natureza, ou uns com os outros, ou com as instituições. Então, a relação em si é colocada aqui como fenômeno ético a ser estudado. Bonito isso no Kikigar, né? Depois isso vai influenciar muito aqui, tanto da ética contemporânea. Bom, aqui no Kikigar, o irracionalismo absoluto e o individualismo radical. Por quê? O que é esse irracionalismo aqui, gente? Cuidado, hein? Não é só uma crítica à razão, à racionalidade moderna, mas é uma abertura ao ser humano enquanto um ser não só racional. Lembra? O ser humano é um homem racional? O que que ele vai dizer? Não, isso não explica quase nada do humano. Porque nós somos subjetividade, nós somos... E, portanto, nós somos imaginação, intuição, sensibilidade, né? Nós somos um monte de outras coisas além da razão. Só a razão não explica o ser humano. Portanto, esse irracionalismo do contemporâneo deve ser lido dessa forma. E hoje a gente entende muito bem como que isso aqui está na vida prática operando, né? E o individualismo radical, sim, é que é o individualismo da subjetividade total, né? O subjetivismo total no qual o indivismo existe unicamente no seu comportamento plenamente subjetivo. Tudo que importa é o seu comportamento, nada mais, né? Há uma existência individual, portanto, de acordo com o grau de autenticidade aqui no Kikigar. O professor Presley foi meu aluno lá na PUC de Campinas. Ele estuda muito o Kikigar e me ensinou de uma forma bastante interessante isso daqui, né? Há os níveis de autenticidade aqui, o grau de autenticidade, de acordo com a existência individual aqui, né? Portanto, a existência pode ser resumida em três dimensões, três grandes dimensões aqui, né? Da humanidade. Explico-as. Quais são? A primeira delas e a mais autêntica é a dimensão estética. Porque aqui nós estamos na sensibilidade. Lembra que a palavra estética vem do grego, a estésis, então vem da sensibilidade aqui, né? A estésis quer dizer justamente sensibilidade, sentidos, né? Cultivo dos sentidos, a gente pode colocar aqui, né? Ou afeta os sentidos, né? Sentidos afetados, né? Portanto, o nível estético seria o mais autêntico aqui para o Kikigar, né? O nível ético, que é aquele onde o indivíduo começa a pautar o seu próprio comportamento por normas e regras gerais, que é a moral. Tudo bem? Lembra? Moral são regras, normas, comportamentos sociais. E ética é a reflexão que se faz sobre o meu comportamento nessa moral, nesse espaço social, né? Nesse nível ético, portanto, né? O indivíduo já vai perdendo um pouco da sua subjetividade, né? E, portanto, esse homem concreto e radical, como indivíduo radical, ele já fica questionado, obviamente. Então, na sociedade, necessariamente, as nossas ações são menos autênticas. Por quê? Porque nós temos que nos questionar sobre o nosso comportamento ali, né? O nível religioso é o terceiro e o nível menos autêntico ainda. Por quê? Porque ele é superior no sentido de que é aquele que maior e mais determina nas nossas ações, porque a fé que sustenta é uma fé transcendente, né? Uma relação pessoal e subjetiva com Deus, com algo que eu não conheço, com algo que é totalmente exterior a mim e que, de alguma forma, me obriga a me comportar de algumas formas específicas. A moral religiosa é aquilo que tira totalmente a autenticidade aqui, né? Ou bastante autenticidade, poderíamos dizer. Então, perceba como Kikigar é muito importante e o quanto ele tem bastantes coisas para nos dizer hoje, né? Influencia muito da ética contemporânea e da sociedade contemporânea, né? Ele influencia tanto que a gente tem o Max Steiner, por exemplo, como um dos grandes discípulos ali das suas ideias, só que radicaliza isso muito, né? No anarquismo moderno, né? Um anarquismo subjetivista radical, podemos dizer assim. Então, tem anarquismos que são comunitários, coletivistas, né? E tem anarquismos que são extremamente individualistas, né? Bom, aqui esse anarquismo do Max Steiner é um anarquismo que a vontade individual deve se impor à sociedade, né? É um egoísmo integral. É um egoísmo integral. Tem uma filósofa, Anne Hain, né? Não sei se vocês já ouviram falar que ela bebe muito aqui também, né? É um egoísmo, né? Isso aqui tem origem em Locke, né, gente? Quando Locke... em Hobbes ainda, né? Quando Hobbes fala que os interesses individuais de cada um vão se chocar na sociedade, portanto, o contrato social é aquilo que impede a barbárie, né? Aqui tá dizendo o quê? Não importa a barbárie, importa os interesses individuais e nada de contrato social. Nada de contrato social. Os meus interesses são tudo que eu tenho. E aí é a guerra mesmo, né? É tudo contra todos. E a religião, a lei, a moral, a sociedade, o Estado, nada disso importa. É um pouco da sociedade alternativa, do Raul Seixas e do Paulo Coelho, né? Que a gente sabe que não deu certo, né? Mas é isso, né? Esse egoísmo integral aqui que é proposto, né? Bom, e aí, por fim, Jean Paul Sartre, com seu existencialismo, nos ensina muita coisa boa aqui, né? Por quê? Porque ele vai pegar essa raiz do indivíduo, da subjetividade e vai confrontar aqui com a vida social, com a vida contemporânea, né? E o que o Sartre diz pra gente? Sobretudo no existencialismo é o humanismo, né? Mas também no ser e o nada, né? Ele vai refletindo ali e eu peguei aqui uma coisa muito específica do seu pensamento, que é justamente a leitura que ele faz de Dostoiévski. A partir deste princípio aqui de Dostoiévski é, se Deus não existisse, tudo seria permitido. Ora, se não tem nenhuma norma, nenhuma moral exterior a mim que me diga o que fazer, eu posso fazer qualquer coisa mesmo. Mas, mas, né? E, portanto, aqui o Sartre vai dizer, abolindo-se o fundamento último das questões, o homem agora passa a ser o fundamento único, sem valores pré-estabelecidos. Mas, mas, você já deve ter ouvido o que o Sartre diz do inferno são os outros. E em que contexto? E o que ele fala isso, que o inferno são os outros? Quando eu vou viver esse egoísmo, essa coisa, tudo bem, agora eu que mando, necessariamente eu vou me chocar com os outros, né? E se eu valorizo a minha própria subjetividade, o meu eu, é coerente que eu valorize também o eu dos outros, para não cair em contradição com a minha própria crença, né? Então, veja, a liberdade seria a única fonte de valor, e nisso ele concorda com os anteriores, né? Max Schiner, com Kierkegaard. Mas, e o homem, portanto, é liberdade por Sartre. Contudo, entretanto, todavia, né? Apesar de que cada indivíduo escolhe livremente, e ao escolher ele vai criando os seus valores, e o grau de liberdade vai se ampliando, reduzindo de acordo com os critérios que eu vou escolhendo, né? E isso pode ser considerado como um individualismo aqui, né? Acontece que, quando eu me choco com esse outro, né? Em cada escolha, eu vou comprometendo não só a mim, mas também a humanidade toda. Olha que bonito isso. Em cada escolha, eu comprometo não só a mim, mas a humanidade inteira. Eu não posso fazer o que eu quiser, por quê? Porque eu ponho a liberdade dos outros também em xeque com as minhas escolhas. E, portanto, a escolha em liberdade implica necessariamente a minha liberdade e a liberdade do outro, da outra. A escolha sempre é realizada numa situação e numa estrutura social, não é arbitrária. O Ortega e Gasset, né? O Ortega e Gasset tem uma reflexão muito bonita também sobre isso. O situacionismo, né? Que influenciou em muita filosofia latino-americana, vem um pouco aqui do Sartre também, de umas discussões com o Sartre, né? De que cada escolha é uma escolha em determinada situação e estrutura social. E a liberdade já é determinada, portanto, nesta escolha. E na escolha em liberdade, eu implico não só a mim, mas a humanidade inteira. Então, veja, não sendo arbitrária, né? E apesar de tudo isso, a proposta é bastante libertária e traz um individualismo, né? Porque tudo que importa é a minha escolha, né? A liberdade de escolha, portanto, e essas circunstâncias as quais delimitam a minha escolha, não me vitimam. Eu não sou vítima, né? E aí vem aquela máxima do Sartre também, que não importa o que fizeram de mim, importa o que eu vou fazer com o que fizeram de mim. Não é uma situação de vitimização, né? Há uma situação de liberdade situada, sim, que é a liberdade possível na vida humana, né? E, portanto, quando eu escolho por mim, é isso que importa, a minha liberdade. E quando eu escolho por outros, a minha liberdade vem primeiro, né? Portanto, a escolha é tudo que importa, a escolha é o próprio exercício da minha liberdade. Gente boa, eu espero que você tenha gostado. Infelizmente, esse modelo de curso é gravado, né? A gente não tem possibilidade de interação, mas me procure nas redes sociais, né? Me adicione lá no Facebook, Instagram, TikTok, o canal do YouTube, HGO SBC, eu já disse. Tem bastante vídeo lá que eu disponibilizo, fazendo estas reflexões e outras, né? Parecidas com esta, não como esta daqui, esta aqui é específica para o curso no Simpla. Espero que você goste e estamos juntos. Até mais. Um grande abraço. Tchau, tchau.